Alimentos que ajudam a ter energia pela manhã, frutos secos, amêndoas, nozes, amendoins, avelães, entre outros, dão muita energia. Esses alimentos combinam gorduras saudáveis, carboidratos e proteínas vegetais. Por conterem fibras, asseguram um bom suprimento de glicose e os demais nutrientes reparam danos musculares e regulam o metabolismo. Toda semana, um especialista da clínica Pedro Cavalcante está aqui no Cotidiano falando sobre os riscos da automedicação. Olha, é preciso ficar atento porque com saúde não se brinca. Para você se medicar, é preciso uma receita médica. Veja mais e saiba mais sobre esse assunto nessa matéria. Todo mundo sabe que todo remédio é uma faca de dois homens. Então, se eu tomar um remédio e não tomar, seja pelo médico ou seja por você, isso pode me trazer algum problema. É muito importante para o médico perguntar se ele tem algum problema de saúde, se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes. Você tem aquilo porque o médico, quando ele usa um dos medicamentos que está dentro do arsenal dele, ele tem que saber o que é que aquele medicamento pode causar em certas pessoas. Então, o medicamento pode causar pressão alta. O medicamento pode causar piora da diabetes. E isso, estou falando de medicamentos que são usados no dia a dia. Então, quando o médico faz essa pergunta, é exatamente para orientar o tipo de medicação que ele vai utilizar. E aí, quando a pessoa está fazendo automedicação, que está além daquela bula, vai lá, como diz o outro, está piora da diabetes, aumenta da pressão alta, aquela coisa, apenas um rodapézinho ali, que a gente não sabe nem se é frequente, pouco frequente, nem da qual o médico sabe. Então, tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes esses efeitos colaterais, que a gente está fazendo no nosso organismo, podem, sim, interferir em outras doenças no organismo, para a gente causar grandes problemas. Outro tipo de automedicação bem constante são exatamente os remédios da vovó. Aqueles medicamentos que são os... Ah, minha avó usava disso para mim usar isso. É aquele tixá. É aquele... É tentar cheirar... Aquela cabacinha. Aquela... É... Algo que tem aquele tipo de fruta para esse tipo de problema. E eu acho que até realmente é muito válido, existe muitos remédios da vovó, que antigamente a gente fazia brincadeira, e que hoje são coisas sérias e que fazem. Porque quando a gente... Quando tudo que você... Ah, o índio usava aquela medicação para contar com aquele problema. Nossa, a vovó usava para contar com esse problema. A gente já sabe que tem muitas coisas que eram utilizadas antigamente e que hoje viraram quase regras. Por exemplo, ah, o uso da vitamina C. Começou, vamos tomar muita... Laranja faz bem, limão faz bem, gargarecho com limão. E o que foi acontecendo? Eu vi que era por causa da vitamina C. E hoje está praticamente dentro das nossas orientações, uso de vitamina C quase como regra. Ah, a cabacinha do norte que utilizava por aquela população de índios antigamente, hoje comprovou se aquilo ali funciona e as pessoas hoje fazem inalação para melhorar. Então tem muitas coisas que a gente hoje não tem comprovação, mas que depois a gente descobre que faz bem. Eu acho que nessa questão o ideal é conversar com o médico em relação ao que deve ser feito nesse sentido. A gente também pega outras coisas que a gente abomina totalmente. Ah, colocar ramos de galhinhos no ouvido quando está coçando. Isso aí está totalmente abominado porque isso aí pode levar a infecções na região. Então você conversa com o médico. Ah, quando eu estou cito isso. Então você faz isso, usa aqui essa medicação, faz aqui essa orientação que eu estou fazendo como médico. Mas isso aqui vamos deixar de lado, não vamos fazer isso não. E muitas vezes o que acontece é, ah, tem um chazinho que minha avó faz, faz ótimo. Você fala, toma essa medicação e faz chá. Então, na verdade, muitas das coisas que o paciente chega aqui e diz, ah, o meu médico vai proibir, vai brigar comigo porque eu fiz isso. Muitas vezes a gente diz, não, faça. A gente gosta que a paciente faça porque tem tudo. Pode ser que tenha algum grau de melhora, mesmo que não tenha comprovação científica. Então a gente manda fazer, faz um tratamento paralelo e muitas vezes o juiz vai funcionar até melhor que fosse sozinho. Então acho que o importante é a orientação médica, mesmo quando se utilizar aquele remediozinho da vovó, é importante. E até muitas vezes o médico pode estimular a continuar com ele. O grande problema é quando você começa a utilizá-los de forma indiscriminada para evitar que vá no médico ou, como substituição, a uma orientação médica indo contra ela ou fazendo totalmente sem nenhuma orientação. Então esse é o problema. Mas muitas vezes o remédiozinho da vovó e o remédio e a orientação no médico funcionam muito bem juntas. Manter hábitos saudáveis nem sempre é fácil. Para iniciar aí uma vida com alimentação mais saudável, cheia de atividade física, é preciso motivação. A gente vai mostrar agora um desafio que está acontecendo pela internet e que está fazendo muito sucesso. Que tal passar 30 dias mantendo hábitos mais saudáveis? Confere só essa matéria. Já imaginou passar 30 dias sem açúcar, frituras e fazendo muita atividade física? Se para você parece difícil, tem uma turma que está empolgada em conseguir o desafio. Agora sim o ano começou. Vamos colocar tudo no lugar? Viemos propor um desafio. 30 dias no foco, com metas e objetivos traçados diariamente. Vocês receberão orientações nutricionais e dicas para se manterem estimulados e no foco. A proposta é fazer as pessoas criarem hábitos saudáveis através das redes sociais. Independente de onde essas pessoas estejam, elas podem estar participando. Existem algumas regrinhas de um protocolo que a gente criou na clínica e elas estão expostas nos Instagrams de todos os participantes. No caso, dos participantes dos profissionais. Então, existem essas regrinhas para poder estarem participando, que é justamente o quê? Ter essa interação, usar a hashtag 30 dias emagrecer, para poder interagir e a gente ver realmente que essas pessoas estão participando desse desafio. A gente está tentando realmente conectar pessoas que estejam com essa intenção de dar esse pontapé inicial no ano. E a atividade física, ela vem para somar como um carro muito forte, assim como a nutrição, assim como o comportamento que a gente tem que estar retomando. Então, a atividade física, ela não só conecta a gente em todo mundo estar fazendo aquela mesma coisa junto, como ela também vai ajudar no processo de emagrecimento e na volta desse hábito aí, que está todo mundo aí meio que parado desde Carnaval e Réveillon, né? Quem estiver acompanhando as redes sociais vai conseguir interagir e receber dicas de uma equipe multidisciplinar. A ideia é que durante os 30 dias, os participantes possam ter suporte e se estimulem para não perder o foco. A gente explica bem direitinho, você mesmo vai estar registrando, vai estar fazendo sua foto e vai estar acompanhando o seu peso também em casa. Estabeleça sua meta, existem planilhas que nós fornecemos também para você anotar todo o seu dia, o que é que você anda consumindo, ver os pontos que você está falhando e também realizar a sua listinha de compras. O desafio não é fácil. A proposta é ficar 30 dias sem açúcar, por exemplo. O tempo é suficiente para se criar novos hábitos. No caso, são 30 dias, que é o período inicial, o período mínimo que você precisa para iniciar um processo de reeducação, de introdução de novos hábitos. Então, nesse período inicial, é um pontapé que você vai dar para poder estar estabelecendo novos hábitos na sua rotina, hábitos mais saudáveis, tanto de alimentação quanto de atividade física também. E nós estabelecemos alguns pontos, que é o quê? Retirar realmente a farinha branca, que é a farinha de trigo integral, que você encontra nos pãezinhos, nos biscoitos comuns. Também retirar as frituras e estar introduzindo mais água, estar introduzindo o quê? Em média 3 litros por dia, que é importante justamente para estar fornecendo mais, estimular mais a questão da retenção, reduzir todo esse processo hídrico. Então, a gente está estabelecendo esses itens mais restritos realmente. Não colocar fritura, não colocar essas farinhas, e evitar também a questão dos industrializados, para gerar esse processo realmente de desintoxicação, eliminar esse excesso de toxinas que você vai absorvendo no dia a dia, pelo corpo. É realmente um desafio, tem algumas pessoas que já vêm consumindo há um tempo, mas eu indico o quê? Realmente se estimule, e tente estar introduzindo. Os primeiros 7 dias, na verdade, são os mais difíceis, mas realmente vocês conseguem, porque é o período que o corpo está tentando entender o que você está fazendo com ele. Então, depois ele vai se adaptando, vai conseguindo seguir tranquilamente e fechar esses 30 dias. A atividade física tem papel importantíssimo no desafio. Para uma mudança de vida e a criação de hábitos mais saudáveis, o exercício deve estar presente quase que diariamente. A atividade física vem a contribuir não somente para o resultado do emagrecimento em si, como para uma mente que está melhor condicionada a executar tarefas, independente de qual seja. É como se fosse o momento do seu dia, que você tem o compromisso de executar algo que te desafia. E executar isso, repetidas vezes, te dá a condição de ser uma pessoa mais forte na hora realmente de que surgem os desafios e que surge aquela vontade de não fazer. Então, a atividade física é fundamental para a questão comportamental, para a questão da ação e também para o resultado do emagrecimento. É ideal, se eu sou iniciante, se eu estou com aquele pique todo na atividade física, eu vou escolher a atividade física que me agrada mais. Uma das regras é essa, que vale tudo, o jogo é aberto. Então, escolha a atividade que te dá prazer, vai caminhar com o cachorro, vai brincar com o teu filho, vai fazer uma musculação bem feita, vai correr, enfim. E se eu estou no nível mais avançado, eu já posso me cobrar mais e alternar atividades e fazer uma atividade forte, com uma leve, uma forte, uma leve. Já tem muita gente interagindo e empolgada. Em 30 dias, dá para sentir os bons resultados. Se a gente realmente fizer bem feito a coisa, não ficar sabotando, se a gente fizer direitinho, com meio que seguir as dicas que a gente vai dar, se exercitar todo dia, como a gente está falando, 30 dias é um momento para você já perceber alguma sutil mudança. E principalmente para que essa mudança seja principalmente do hábito. Para a partir daí, tendo mudado esse comportamento, a gente possa vir mais dois, três, quatro, cinco meses e continuar com um bom comportamento. A gente dá um tempinho agora no cotidiano para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, vamos falar de empreendedorismo. Como você pode utilizar o crédito ao seu favor. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho. Alimentos que ajudam a ter energia pela manhã. Batidas de frutas. Vitamina ou suco de frutas pode virar hábito de manhã para dar aquele gás extra para as atividades do dia. Em vez de café, experimente um suco feito com maçã, pera, laranja. Você notará como sua energia não se esgotará tão rapidamente como se consumisse cafeína.